RENDERFORCE.COM Roberto de Ouro, eu não lembro pra mais nada Sabe que eu sou gangue, não é pelo estilo Olha pra minha cara, dente com o vento de prata Te instalo sem pena, isso não é blefe Fio no teu bairro de clope, uma kawasaki Nego de mão leve, isso não dá mole Tinha cara que dorme, sabe que vai virar bolsa Prato no meu morro que tu vai me ver de clock Passei no teu bairro de pico, nós tava forte Fumando com os cria de raça, nós ouve pose Porto varor, pico, tem que nunca tive porte Na primeira solo, bateu morte, um milhão Vem na relicrime, só de loja com os irmão Polo da Lacoste, não é que ouro no meu cordão Todo de vermelho, sessio Bala nesse expulso, só tem meu no vacilão Marra de bandido, só porque fuma balão Tiro de granada, pera, será meu oitão Roubei teu relógio, porque tu é vacilão Bota no Lacoste, rouba uma loja de grife Pesante portada, que tu não vê na vitrine Dominei a cena, rejota, não fez o beat Pode perturbar, mas eu nunca vou fazer feat Droga muito cara, puta, fuma no rachixe Minha tropa abusada, pode escolher qualquer whisky Só puta safada, sei que tu quer chupar o daddy Já tem menos chato, portando uma troça chique Bala normal, é que eu já fiquei sem paciência Fogo nesse arquivo, mato esse pelo sem pena Na peça de cria, deixo na mão dos amigos Te pego na pista, tu vai ver que eu sou bandido Vou tirar tua vida, tchau, te pego teu cordão De lazer quando eu da sola, tira meu tesão Vista quando eu passo, eu te coloco o radinho na mão Se eu te saco, os cria, vai ter que subir balão CPX, porra, não fode Tudo nosso não tem jeito Peça pra tu vir, passa nada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau